Hoje no Perito Animal resolvemos uma dúvida muito comum quando adotamos um gato adulto que vivia com outra família. Quanto tempo um gato leva para esquecer seu ex-tutor? Vamos lá? Quanto tempo um gato leva para esquecer seu tutor? Os gatos lembram de seus antigos tutores ao longo de suas vidas. Graças ao vínculo estabelecido e a capacidade cognitiva que demonstram, conseguem fixar a memória da pessoa com quem convivem e mantê-la por anos. É por isso que os gatos sentem falta das pessoas se eles estão separados e o abandono pode afetá-los bastante. Felizmente, embora nunca se esqueçam de sua antiga família, muitos conseguem aceitar fazer parte de outra e ser felizes novamente. Descubra se os gatos têm saudades dos seus tutores no vídeo que deixamos aqui para você. Claro, embora os gatos não esqueçam, podemos notar que com a idade eles perdem as faculdades cognitivas. É o mesmo processo que também pode inevitavelmente afetar os seres humanos, pois está associado ao envelhecimento. Nestes casos, é possível que os percebamos deslocados, que seus padrões de descanso e atividade sejam alterados, que percam o apetite e deixem de se lamber. Em qualquer caso, mesmo que suspeitemos que as alterações são devidas à idade, devemos ir ao veterinário para descartar que sejam devidas a uma doença física tratável. Os gatos se adaptam ao novo lar? Como já dissemos, os gatos lembram-se dos seus tutores ao longo da vida, mas é possível adotar um gato adulto, mesmo muito velhinho, para se adaptar ao novo lar. Para isso, temos que oferecer a eles o que chamamos de um ambiente enriquecido, no qual podem realizar atividades típicas da espécie, como brincar, escalar, arranhar, escalar lugares altos para monitorar seu território e, claro, dormir e descansar. Melhor ainda, se puderem tomar sol. Uma ou duas caixas de areia, água limpa e fresca, sempre disponível e comida de boa qualidade, além de desparasitação, vacinas e exames veterinários relevantes, são as chaves para garantir uma boa vida ao felino. Aqui acima, deixamos um vídeo onde te explicamos os 10 erros mais comuns na hora de cuidar de um gato. Depois, é só ter paciência, não forçar o contato e dar espaço para ele se adaptar ao novo lar e estabelecer um novo vínculo felino-humano conosco. A princípio, se o vemos estressado, podemos usar feromônios calmantes para tentar acalmá-lo. Oferecer ração como recompensa pode ajudar a nos associar a elementos positivos. Nos abrigos e nas associações protetoras de animais, é possível escolher entre um grande número de gatos que melhor se ajustam às nossas condições de vida. Se você quiser continuar aprendendo sobre as curiosidades dos felinos, não perca a playlist que deixamos aqui para você. E conta pra gente, você acabou de adotar um gatinho que já tinha outro tutor? Até a próxima, peritos e peritas! E aí E aí